Boa tarde, estou aqui no bairro Castelo, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de dois quartos Um banheiro social Aqui nós temos a sala, a sala com acabamento excelente aqui, porcelanato Temos aqui sanca, temos armário planejado aqui também na sala, aqui é um painel também de televisão Uma sala muito bonita Aqui nós temos a cozinha, a cozinha também com porcelanato Excelente acabamento aqui dos armários planejados na parte inferior e superior Temos a bancada enorme aqui em granito Vou mostrar para vocês aqui armários também na área de serviço, tanto na área inferior quanto superior Excelente cozinha, vou mostrar para vocês mais um pouco da sala Vamos sair aqui Aqui nós temos o corredor com acesso aos dois quartos e o banheiro Temos aqui o primeiro quarto Um armário planejado, para vocês dizem que é um armário grande, um armário muito bom Saindo aqui do corredor nós temos um armário também aqui Temos o banheiro social com armário embaixo da pia, espelho Temos também um ponte livre aqui E aqui nós temos o segundo quarto, ar condicionado, armário também Aqui ao lado, faz parte da cabeceira, mostrar para vocês aqui o armário A vista para a rua, temos dois espelhos aqui, mostrar para vocês mais um pouco É isso, se vocês gostaram, venham acessar nosso site Venham também conferir a nossa galeria de fotos E a gente se avisita